Olá a todos, eu me chamo Sônia do Tutoriais Xambi e hoje em resposta a um inscrito do meu canal irei falar sobre como imprimir a partitura de cada instrumento de uma música no Band in a Box. Eu vou usar esta música para usarmos como exemplo. Ele é composto de quatro instrumentos e uma pista de melodia. Vejam na barra de ferramentas os botões dos instrumentos. Esta barra mostra todas as pistas desta música. O baixo, o piano, a bateria, a guitarra e a pista de melodia. Aqui ao lado temos a janela do Mixer, que também mostra os mesmos instrumentos e partes. Aqui já podemos permitir mudanças e ajustes rápidos. Agora podemos clicar no botão Notação ou pressionar as teclas Ctrl e W. Vejam a janela de notação. Nesta janela não estamos visualizando as notas em nenhuma destas pistas. Vou retornar para a janela de acorde. É necessário reproduzir a música para que as notas apareçam. Vou clicar no botão Tocar. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ou também posso pressionar a tecla CTRL e clicar com o mouse no instrumento desejado para ouvir. Vou clicar na pista do baixo. E vou clicar no botão tocar. Vou pressionar a tecla CTRL e clicar na pista do baixo para desativar. Clico na pista piano com a tecla CTRL pressionada. Pressiono a tecla CTRL e clico na pista da bateria. A mesma coisa na pista da guitarra. Para desativar o solo é só clicar na pista que estiver solando. Existe uma forma de poder ouvir dois instrumentos ao mesmo tempo. É pressionar a tecla CTRL e clicar na pista de um instrumento. Vou clicar para tocar. E neste botão mudo que está em azul podemos clicar no lado direito do mouse. Veja que os dois instrumentos estão tocando. Vou pressionar a tecla CTRL e clicar na pista do baixo. E vou pressionar as teclas ALT e 2. Para deixar todas as pistas mudas, pressiono CTRL e ao mesmo tempo clico na pista para desabilitar a pista. Clico novamente na pista e pressiono ALT e 2 e todas as pistas voltam a ser ligadas novamente. Agora vou voltar para a janela de notação. Vou pressionar as teclas CTRL e W. Vejam que as notas já apareceram. Clicando em cada instrumento, vemos as notas presentes. Vou colocar esta janela em tela cheia. Vou pressionar as teclas CTRL e T. posso deixar o mix ao lado ou alternar para o modo flutuante para o tamanho mínimo para não atrapalhar a visualização. E neste botão eu posso reposicionar para a posição personalizada. ou simplesmente posso fechar. Bom, assim podemos visualizar melhor a partitura. Vejo que ainda não tem uma boa visualização. Mas vamos conhecer primeiramente alguns botões para que possamos entender melhor. Este primeiro botão é o de opções. Ele abre a janela de configurações da notação que nós veremos mais à frente. Este botão é da página de notação onde podemos abri-la. Este é o botão de impressão. Ele abre a janela de opções para imprimir. É o que abordarei hoje. Estes três botões são importantes. Eles é o que determinam o comportamento da janela. Cada um corresponde a um dos três modos. Notação padrão. Modo de edição. E modo de nota desenhada. Hoje deixarei pressionado o modo notação padrão. Que é o modo normal, não editável. Os outros dois botões são só para edição da partitura e não vou mencionar neste tutorial. Esta caixa mostra o nome da nota onde o mouse estiver posicionado. Vejam. Isto é útil para que nós saibamos qual nota estamos inserindo ao clicar o mouse. mas isto só nos modos de edição, de nota ou nota desenhada. Estas duas caixas, nota e pausa, determinam o que nós estamos inserindo ao clicar com o mouse no pentagrama. Isto também só nos modos de edição ou de nota desenhada. Isto é útil quando estamos inserindo ou editando uma melodia com uma única voz. Mas se quisermos trabalhar com acorde, mas se quisermos trabalhar com acorde, devemos deixar desabilitado este parâmetro. Este parâmetro limpo, se estiver habilitado, o programa fará uma limpeza inteligente do que foi gravado, mostrando apenas as informações que realmente são importantes, eliminando notas desnecessárias e corrigindo alguns problemas de notas fora do tempo, tornando a notação legível. Este botão, se pressionarmos, podemos selecionar a fórmula de compasso desejada, 4x4, 3x4, etc. Este botão é de transposição visual para janela de notação para instrumentos que não sejam de conserto. é só definirmos um valor diferente de zero, para um número de semitons para transpor. Este botão seleção de pista, podemos pressionar para escolher o instrumento desejado. Ele indica os instrumentos que podemos visualizar na tela ou imprimir. Este é o botão lista de eventos. Podemos editar a pista da melodia, do solista ou editar a letra. As outras pistas não poderemos editar, pois ao reproduzi-las, os arranjos são sempre alterados, ou seja, são gerados novamente. Este botão é a letra baseada em notas. Só funciona se houver uma melodia na música. Estes dois botões é o Zoom. Eles aumentam ou diminuem o tamanho das fontes da tela. Segurar a tecla Ctrl ao pressionar tais botões, resulta no desempenho mais fino do ajuste do tamanho. Este botão é o de textos especiais. Ele abre uma janela para inserção ou edição de textos especiais, que não é a letra da música. Este botão é o modo audição das notas. Podemos pressionar com o mouse e arrastar sobre as notas para ouvirmos. E para desativar, é só pressionar o botão novamente. E para desativar, é só pressionar o botão novamente. Este é o botão de sintetizador vocal. Se pressionarmos, ele irá gerar uma pista de áudio vocal, usando um software gerador de voz artificial chamado Cinsei. Podemos fazer isso no modo automático ou manual, gerando o arquivo a ser carregado no site www.cinsei.jp. Este é o botão que abre o videoaula sobre a janela de notação em nosso navegador padrão. Este é o botão de compasso por linha, que nos permite colocar o número de compassos por linha. Vou colocar quatro compassos por linha. Veja que ainda não dá para ver na tela o final da partitura. Vou selecionar oito compassos por linha. Este é o botão modo notas grandes, que nos permite visualizar a nota com fonte e nomes maiores nas notas. Vejam aqui. Se eu pressionar o botão, irá retornar no tamanho normal. Veja que a tela mudou para dois compassos. Vou ter que retornar no botão compasso por linha, para retornar o número que eu tinha alterado. Ainda não ficou ajustado. Vou mudar para o número de doze compassos. Vejam que agora dá para ver o final da partitura. E este é o botão do loop de tela. Ele nos permite fazer a música entrar em um looping dos compassos mostrados na tela. Bom, já apresentados todos estes botões. Vamos agora começar a falar sobre impressão. Vou clicar no botão impressão. E aqui está a janela de opções de impressão. Aqui há vários parâmetros para abordarmos. Primeiramente vou pressionar o botão visualizar impressão, para visualizarmos o layout da nossa partitura. Vejam como a impressão está desadustada. Vou clicar no botão largura de tela. Vejam que a partitura é de um baixo acústico. Nesta partitura consta os acordes da tablatura, o pentagrama, as claves e as notas. Vou clicar no botão fechar. No parâmetro acordes, se eu for desabilitar, não aparecerão na impressão. Vou visualizar a impressão para mostrar. Vejam que os acordes já não aparecem mais. Vou voltar a habilitar o parâmetro de acordes e visualizar a impressão. Vejam que voltaram os acordes. No parâmetro notas, se eu desabilitar as notas, também não aparecerão na partitura. Vamos visualizar. Nenhuma nota aqui. Vou deixar habilitado. No parâmetro pentagrama, se desabilitarmos também não irá aparecer na partitura. Em claves automáticas, deixo habilitadas. Para o Bending a Box, imprimir apenas as claves necessárias. Se eu desabilitar, eu mesma terei que escolher qual clave necessária para os meus instrumentos. por exemplo, a parte do baixo, apenas com a clave de Fá. Vou deixar habilitado. Este parâmetro tab, eu deixo habilitado para que a tablatura das pistas de guitarra ou baixo sejam impressas. Em separação das claves, é determinado o ponto de separação das claves. Ou seja, notas acima deste ponto irão para a clave de Sol e abaixo para a clave de Fá, que é a parte do piano. O ponto padrão de separação das claves é o Dó central. Em número dos compassos, podemos escolher no menu suspenso qualquer destas opções. Vou selecionar cada compasso. Vamos visualizar. Vejam os números dos compassos. Vejam os números dos compassos. Em template, podemos escolher a opção que quisermos neste menu suspenso. Personalizar. Normal. Apenas letra. Acordes e letra. Apenas acordes. E papel em branco com pentagramas. Em distância do número, podemos determinar a posição vertical dos compassos, que é entre 1 a 7. O número 1 é mais próximo do pentagrama. E o número 7 mais distante. Por exemplo, vou inserir o número 3 para visualizarmos. Vejam que os números do compasso ficaram bem mais perto do pentagrama. Em posição da letra no compasso, podemos mudar a posição da letra da música na impressão. Normalmente, a letra é impressa embaixo do pentagrama. Em claves em todas as linhas, se quiser, podemos habilitar para que a clave fique em todas as linhas. Armaduras em todas as linhas. Os livros modernos de partituras não incluem armadura de clave, mas se quisermos incluir, é só habilitar. Em imprimir letras sobre notas, podemos deixar habilitado se houver letra na música. Número de cópias, podemos determinar quantas cópias queremos imprimir. Em extensão da impressão, temos aqui opções para escolhermos. Podemos imprimir qualquer parte da música, pois o Band in a Box irá reconfigurar o número de pentagramas por página para tentar fazer com que a música caiba, se possível em apenas uma página. Em personalizado, podemos ajustar a extensão de compasso manualmente para a impressão. Em incluir compasso de contagem, se a música começar antes do compasso 1, podemos habilitar, mas não é neste caso. Mas vou clicar para habilitar, só para visualizar. Vejam que apareceu a contagem aqui, mas não tem notas. Em tamanho da fonte, podemos alterar o tamanho da fonte na impressão. No botão mais, podemos ajustar as margens. Em pentagramas por página, podemos determinar quantos pentagramas por página serão incluídos. Vou inserir 10 pentagramas, mas primeiro devemos selecionar uma opção aqui, para depois inserir o número de pentagramas. Vou visualizar. Vejo que já ajustou, ficou mais próximo do título. Em auto ajustar, devemos deixar habilitado, para que o programa ajuste automaticamente. Em linha do compasso, podemos ajustar a grossura da linha do compasso. Aqui vamos digitar as informações necessárias nos campos apropriados. Clicando neste botão, podemos deixar o título em letras maiúsculas. Aqui em estilo, clicando neste botão, é colocado o nome completo do estilo. Aqui podemos digitar o nome do compositor. Em tempo, podemos clicar no botão T, que vai inserir automaticamente o tempo da música. Aqui podemos inserir o nome de mais um compositor. Em copyright, se clicarmos no botão, irá inserir o sinal do campo destinado às informações de copyright. Antes de colocarmos as nossas opções para impressão, vou fechar esta janela. E vou clicar no botão Página da anotação. Vejam que aqui também é uma janela da página de anotação. Aqui temos uma melhor visualização da aparência da anotação. Podemos configurar por aqui também o layout desta página. Vou clicar no botão Opções. Esta janela é onde colocamos nossas opções na página de anotação. Posso aqui alterar o número de pentagrama por página. Vejam que deu para visualizar por aqui. Estes parâmetros vou deixar habilitados. Aqui neste botão, nós também podemos entrar nas opções da janela de anotação. Aqui é o botão para configurarmos as margens. Agora vou voltar para impressão, clicando neste botão. E vou começar a colocar as opções para a partitura. Aqui vou deixar estes parâmetros como estão. Em número dos compassos vou selecionar 100 números. Em template vou deixar como está. Em distância do número vou colocar 3. Estes parâmetros daqui não vou mexer. Número de cópias eu vou deixar em 1. Em extensão da impressão vou selecionar toda a música. Em linha de compasso vou deixar neste mesmo percentual. Não vou habilitar incluir compasso de contagem. Em pentagramas por página vou colocar 12. Em título vou deixar este mesmo nome. Em estilo vou clicar no botão E para inserir o nome do estilo. Em compositor vou deixar em branco. Vou também inserir o tempo da música clicando no botão T. Em compositor 2 vou digitar editado por tutoriais XAMB. Isto é apenas uma demonstração, ok? Em copyright eu vou deixar em branco. Agora vou clicar no botão visualizar a impressão. Vejam como ficou a página. Mas ficou faltando um item. Eu também quero que apareça o texto informando o tom da música. Então eu vou fechar. E vou neste botão da janela de notação. É por aqui que eu vou inserir o texto do tom da música. Vou clicar no botão T. Vou clicar no botão T. Textos especiais. Textos especiais. Nesta caixa eu vou clicar no botão inserir. textos especiais. Vou escrever. No botão OK. Colato respectfully. Vou clicar no botão OK. Então aqui é o botão a janela. Vamos clicar no botão Yanela da Notação. E ok. Vejam aqui que a posição do texto ficou desajustada. Vou voltar, vou clicar no botão janela de notação. Vou clicar novamente no botão T. E nesta caixa eu vou clicar no botão editar. Veja que nesta caixa indica o tipo de texto. Onde eu posso colocar o texto normal ou o texto em modurado. A posição vertical é onde eu posso determinar a posição da altura do texto. Neste menu suspenso tem uma lista de opções onde podemos escolher qualquer item aqui para depois irmos visualizar pela página de notação. Até ficar na posição desejada. Vou selecionar esta opção aqui. Quatro linhas suplementares acima da clave de sol. Aqui em posição podemos ajustar a posição horizontal do texto. Aqui vou mudar para 1. E agora vou clicar no botão OK. E OK de novo. Vou clicar no botão da página de notação. Vejam como ficou a posição do texto. Antes de irmos para a impressão, aqui nesta janela também temos o botão compassos por linha. Aqui se clicarmos em um número, automaticamente veremos aqui. Vou selecionar dois compassos. Ou cinco. Isto irá influir na impressão. Agora vou clicar no botão impressão. E vou terminar de completar as opções aqui. Só vou selecionar novamente toda a música. E colocar 12 pentagramas por página. Vou clicar no botão visualizar a impressão. Agora está do jeito que eu quero. O texto especial nesta posição. O compositor 2 aqui. O nome do estilo. E o tempo. Agora vou fechar porque antes de imprimir, temos que configurar a impressora. Vou clicar no botão configurar a impressora. Neste menu suspenso, eu tenho uma lista de impressoras instaladas. Como é uma demonstração, vou deixar selecionada a Microsoft Print Tool PDF. Vou deixar como está e dar OK. Vou de novo selecionar toda a música. E colocar 12 pentagramas por página. Com tudo já pronto, posso ir visualizar a impressão. Agora vou no botão imprimir página. Aqui eu vou deixar uma cópia mesmo. E clicar no botão OK. Vou salvar nesta pasta mesmo. Vou dar o nome de partitura, texte e fogo. Instrumento baixo. Vou clicar no botão salvar. Pronto. Agora vou fechar. Vou até a pasta onde salvei o arquivo. E clico na pasta. E aqui está a partitura do baixo impressa. Agora vou imprimir os outros instrumentos. Já podemos clicar neste botão seleção de pista para selecionar o instrumento. Vou selecionar o piano. Vejam que o texto e a tonalidade não consta aqui. Vou ter que voltar para a janela de notação para inserir o mesmo texto. Vou clicar no botão T, textos especiais. Vou clicar no botão Inserir. Vou deixar em texto normal. Em posição vertical, vou colocar a mesma posição anterior. Vou clicar no botão Inserir. Aqui vou digitar o mesmo texto. Em posição, vou digitar novamente o número 1. Vou dar OK. E OK de novo. Agora vou clicar novamente no botão Página de Notação. Agora apareceu o texto. Mas não ficou em uma posição adequada. Muito próximo ao acorde. E estou vendo também que as notas estão muito embaralhadas. Vou clicar no botão Com Passos por Linha e colocar 2. E agora vou clicar no botão Página de Notação. Estamos vendo que o texto ficou mais para o centro. Vou colocar 3 compassos por linha. Vejam que o texto foi mais para a esquerda. Vou clicar no botão Opções. Vou clicar no botão Opções da Anotação. E aqui vou mudar a posição do acorde, que está muito perto do texto. Em posição vertical do acorde, vou colocar 3. E dar OK. E OK de novo. Vejam que já deu um espaço. Vou clicar no botão Impressão. E aqui vou mudar a posição do acorde, que está muito perto do texto. Vou habilitar o parâmetro Acordes. Vou em Extensão da impressão, clicar em Toda a Música. Vou colocar 12 pentagramas por página. Conferindo se a pressora continua configurada. Vou em Visualizar a impressão. Vejam que o texto ficou em uma posição mais adequada. Agora vou clicar no botão Imprimir Página. Vou deixar com uma cópia e dar OK. Vou dar um nome à partitura. Substituindo só o nome do instrumento. Piano. E vou clicar no botão Salvar. Pronto. Agora vou até a pasta onde salvei o arquivo. E vejam a impressão da partitura do piano. Pronto. Pronto. Agora vou imprimir a partitura da bateria. Vou fechar. Vou clicar na seleção de pista e selecionar a bateria. Vejam que aqui está aparecendo o acorde. Pronto. Vou clicar no botão Opções para desabilitar o parâmetro Acordes. E vou clicar no botão OK. Agora que os acordes foram tirados, vou clicar no botão Impressão. Vou em Extensão da Impressão. Vou selecionar toda a música. Vou colocar 12 pentagramas por página. Aqui tudo já está correto. Só vou conferir a configuração da impressora. OK. Agora vou visualizar a impressão. Vou clicar no botão Imprimir Página. Também vou deixar uma cópia e dar OK. Também aqui vou substituir dando o nome. Vou digitar Bateria. E clicar no botão Salvar. Pronto. Agora vou para a pasta abrir a partitura da bateria. E aí está ela. Somente a partitura da bateria. As outras pistas serão feitas no mesmo procedimento. Só com a diferença desta aqui. Por não ter a impressão dos acordes e nem do texto da tonalidade. Como eu disse, as outras pistas para impressão. são feitas no mesmo procedimento do baixo e do piano. Para não ficar muito longo o vídeo, eu termino aqui. Para imprimir todas as pistas numa só partitura, farei num próximo vídeo. Espero que tenha entendido. Então termino aqui. Até o próximo tutorial. Tchau, tchau.